Cara, tá, tu me falou que tu trabalha o tempo inteiro e tal, mas pô, deve ter um momento que tu dá uma relaxada. O que que tu faz quando tu vai relaxar, cara? Quando tu vai ficar... Agora eu tô fazendo UTV, fora da estrada. O que que é isso? UTV, sabe aqueles jipes? Sei. Louco assim, que sobe até... Olha aí, Jesus, um UTV pra nós. Pegar umas estradas de barro sinistreza. Isso, faço isso no final de semana. Todo sábado, quase. É? Todo sábado. Saio da 1h30 até as 5, 6 horas da tarde. Isso aqui. Isso aqui. Ah, que da hora. Aí, é. O Lucas tem um desse, eu tenho um daquele. Ah, tu vai com os filhos ainda. Aham. Maneiro. Não, não, mas cada um tem o seu. Já tomei um monte. Esse aí parece que pode tombar, né? Fiquei pendurado num... Fiquei agora recentemente pendurado num morro. Pita. Pô, não vai morrer, hein, cara? É. Porra. Fiquei pendurado, eu e um argentino. Eu fui passar por um lugar... A dupla do cara, um argentino. Eu fui passar por um lugar, caiu as rodas e eu travei ele aqui assim. E falei pro Marcos, meu amigo argentino desse Marcos cai fora, porque isso aqui vai longe. Era um morro aí de uns 5, 100 metros de coisa. E às vezes não tem nada pra segurar e você vai. É tombo, passa no meio das coisas. É legal, é legal, é legal. Muito, muito. Vira o estresse. Comecei a fazer isso na pandemia. O Lucas começou. A pandemia lá no mês de março do ano passado, parou tudo. Sim. Aí comecei a ficar estressado porque parou uns 20 dias lá em Santa Catarina. Eu falei no Brasil porque... Sabe que Santa Catarina foi o estado que menos fechou, né? É? E aí peguei e comprei o TV, aí cada filho comprou um e a gente anda no final de semana. Eles compraram ou você comprou pra eles? Não, eles compraram e o pai pagou. Hã? É, assim, olha que legal. Olha só, como lá em casa funciona. Quando eles eram pequenos, eu fiz uma poupança pra cada um deles, depositava um valor pra cada um deles. Eu fiz um bolso de valores, né? Botei um valor pra cada um, um fundo. Ao filho que você gostava a mais, você põe a mais. Não, 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 não. Aí quando veio a crise de 2008, eu parei. A crise de 2008 foi tão assustadora que eu não depositei mais dinheiro na conta deles. Foi assustadora. Sério? Claro. Quando quebrou o Lehman Brothers ali, o mundo parou. A bolsa de valor saiu de 75 mil pontos e veio pra 25 mil pontos. E aí a empresa, tu tens que cuidar da empresa. Aí tem aquele dinheirinho que eu depositava na conta deles, eu sou, né? Parei de depositar. E depois nunca mais depositei. Mas eles foram crescendo e aquele dinheiro foi aumentando. Quando os dois fizeram, são gêmeos, o Lucas e o Leonardo. Ah, legal. É. Quando eles fizeram 18 anos, a gente fez um café à noite pra eles. E aí todo mundo achava que talvez eu desse um carro pra eles. De novo, mano. Aí preparei um voucher e dei uma carteira de motorista pra cada um. Ó? Eu dei um voucher. Pra eles irem lá estudar. Mas o lugar era um carro bonitão e atrás era um voucher, né? Só tá aqui. E eles demoraram um ano pra comprar carro pra eles. Eles tiraram o dinheiro do fundo deles e compraram o carro. Com o dinheiro deles. Entendi. Mas o carro não poderia ser um carro de marca. Boa. Por quê? Porque não pode. Era só a regra. Tinha que ser um carro de merda. Qual que foi o primeiro carro, Lucas? Ah, não foi o carro. Hã? Não, não. Foi um carro. Não, não. Não podia comprar uma marca. Não podia ser uma BMW. Não podia ser uma Ferrari. Eu não vou. É, né? Porra, mas Volvo é uma marca só pra caralho, porra. Não, não, mas não era um Mercedes. Não é um BMW. Não é, entendeu? Um Ferrari. Um Ferrari. Tudo bem. Vou deixar passar. Não, não. Não. Aí o outro comprou um outro carro também. E o melhor da história. O mais novo está com 21 anos e não tem carro ainda. E o outro comprou um outro carro também.